Da última passagem do Hulk pela seleção brasileira, lá na eliminação da Copa América 2016 pra hoje, muita coisa mudou no jeito dele jogar. Se antes, na passagem dele pelo Porto, pelo Zenit ou na própria seleção, ele era conhecido por ser um ponta-direita que cortava muito pra dentro pra procurar essa finalização de esquerda, finalização muito forte, de média e longa distância, hoje ele é um jogador muito mais maduro e muito mais completo. Certamente ele não tem a mesma explosão de antes, mas eu estaria completamente errado se eu desconsiderasse a capacidade dele de arrancar contra os adversários. E isso ele prova rodada atrás de rodada com os gols que ele vem empilhando no Brasil desde 2021. Mas certamente ele não é mais um ponta, ele até chegou assim no Brasil lá em 2021 pra jogar no Galo, no time do Kuka, como um ponta, foi testado dessa forma nos primeiros jogos e não encaixou muito bem. Ele foi explodir mesmo quando ele foi colocado como camisa 9, ou melhor, um falso 9 ou um atacante que faz tudo por ali. E eu não vejo o Hulk como só um camisa 9. Ele não é aquele pivô que joga de costas, que guarda posição pra receber e encontrar o passo de frente. Beleza, ele também é isso, mas ele é um jogador que baixa muito pra jogar de frente e muitas vezes atrai o zagueiro que tá perseguindo ele e gera uma armadilha pro adversário. O Hulk é letal, nessa passagem dele pelo Galo ele tem 0.53 gols por jogo de média. E é justamente por isso que em todos os jogos tem alguém perseguindo ele. Ele sempre vai ter um zagueiro na cola dele e ele sabe muito bem utilizar disso. Ele baixa, tira o Maicon de posição, atrai a atenção do Léo e com isso, com um toque de calcanhar que pra ele pode até parecer simples, deixa o Paulinho em condição de progredir no lance que vai terminar com um gol do Arana. Ou a gente também pode lembrar do gol do Paulinho contra o Bahia lá no ano passado. O Hulk vai se distanciando do zagueiro e vai gerando aquela dúvida. O zagueiro vai sustentar a linha ou vai perseguir o Hulk? O zagueiro toma a decisão errada, persegue o atacante e o passe entra justamente no espaço que ele tava pro Paulinho marcar o gol. A gente vê esse gol do Paulinho num lance mais fechado ali contra o Bahia, mas isso acontece também em campo aberto. Contra o Palmeiras na temporada passada, o Hulk vai baixando lá no meio de campo e atrai o Murilo com ele. Se ele é um jogador tão visado, ele tem que ser acompanhado de perto. O problema é que gera justamente essa dúvida. Ele atrai o Murilo e o Paulinho vai infiltrar exatamente nas costas do zagueiro palmeirense pra marcar o segundo gol. Mas se o zagueiro não acompanha também, bom, isso a gente viu na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. Ele recebe o passe do Scarpe e nem precisa de tanto tempo e espaço assim. Ele tá entre quatro marcadores e tem ali dois, três segundos pra executar a ação. Tempo suficiente pro craque marcar o golaço que classifica o galo pra final da Copa do Brasil. E do outro lado tinha um goleiraço, o Léo Jardim. Assim como aconteceu também contra o Palmeiras na temporada passada. O Palmeiras cede um pouquinho de espaço pra ele na entrada da área e acaba sofrendo gol. Então assim, acho que ninguém vai discordar que o Hulk é um dos principais jogadores do Brasil pra concluir jogadas. Finalização é certamente o forte dele, de dentro ou de fora da área. Mas e pra criar jogadas? É que eu não falo nem de só ser o jogador que puxa o contra-ataque e dá o passe de lado. Ou por exemplo, em situações como essa que ele atrai o zagueiro e o outro jogador vai infiltrar nesse espaço que ele abriu. Eu falo do Hulk criando mesmo a visão de jogo dele com passes, com lançamentos, com cruzamentos dentro da área. Nos 215 jogos dele pelo Galo até aqui, foram 42 assistências e 64 grandes chances criadas. Além disso, a gente viu 337 passes pra finalização, o que daí mede 1.5 passes pra chute por jogo. Mas pra dar dimensão a isso, a gente precisa comparar. Quem que são os grandes armadores do futebol brasileiro de 2021 quando o Hulk chegou no Galo pra cá? Talvez a gente possa pensar aí no Everton Ribeiro, no Arrascaeta, no Gerson, no Alan Patrick, Ganso. O próprio Scarpa, que agora é companheiro dele no Galo, mas que foi eleito o melhor jogador do Brasileirão em 2022. E se a gente pega todos os jogadores dessa lista, o Hulk fica em terceiro, com 24 assistências no período. O Arrascaeta ganha dele, com 27 passes pra gol, só 3 a mais do que o Hulk. E o Scarpa é o primeiro da lista, mesmo tendo ficado um ano inteiro fora do Brasil, com 30 passes pra gol. Foram 25 só em 2021 e 2022. 3 assistências a menos do que um dos caras que é considerado o melhor armador do futebol brasileiro não é pouca coisa mesmo. E tem essa bola dele contra o Milionários na Libertadores do ano passado pra provar que não é só passe de lado. Esse cruzamento é perfeito e garante mais um golaço pro Galo. Ou esse, por exemplo, contra o São Paulo no Brasileirão pra garantia virada no último minuto, com um passe com um pé de apoio pro Paulinho marcar. É impressionante o que o Hulk consegue fazer finalizando ou criando jogadas. E vou te falar, tem lançamento de dar inveja muito meia por aí. E aqui vem o momento chave do vídeo. Não, ainda não é hora de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Mas como você lembrou, pode clicar aí embaixo que você ajuda a gente pra caramba e você não vai se arrepender. Mas agora sim, o momento chave do vídeo. Eu te desafio a pensar em algum outro atacante brasileiro que consiga entregar tantos recursos ao mesmo tempo como o Hulk oferece. Um que consiga atacar espaço, que consiga sustentar a pressão, que tem posição física, que tem a finalização de curta, de média e de longa distância, que cobre falta, que cobre pênalti, que tem arrancada, que cria chance pra ele e pros companheiros. De verdade, eu não consigo pensar em outro. A gente pode pensar hoje no Igor Jesus, que é um fenômeno e se saiu super bem nessa última data FIFA. A gente pode pensar também no Pedro. Os dois têm muita imposição física, também talvez até ofereçam mais jogo aéreo do que o Hulk. Mas eles não vão ter a mesma qualidade de explosão do que o camisa 7 do Galo. O Hendrick é outro, acabou de chegar no Real Madrid, tem muita explosão, tem força física e eu acho que ele pode chegar lá. Mas pra jogar de costas e sustentar a pressão como um 9, como um pivô quando precisar, o Hulk tá bem na frente dele. O Vini, o Rafinha e o Rodrigo podem ser ótimos falsos noves e inclusive vão dar muita mobilidade. Mas certamente a imposição física não é o forte deles e eu posso dizer que o Hulk também tem muita criatividade pra criar jogadas. A gente tá falando do segundo maior artilheiro brasileiro em atividade só atrás do Neymar, 7 gols atrás, pelo menos até a hora da gravação desse vídeo. E ele tá no top 10 de jogadores do mundo inteiro com mais gols em atividade. Isso é muita coisa. Isso porque eu nem falei de cobrança de falta, de bola parada. Tenta pensar aí, qual que é o time que tem a melhor bola parada do futebol brasileiro desde 2021? Eu te garanto que o Hulk tem mais gols do que ele de lá pra cá. E obviamente é mais um recurso pra ser explorado pela seleção brasileira. Desde que pisou no Brasil em 2021, ninguém é tão dominante como ele. Líder de gols marcados no país com 114 gols em 215 jogos. Isso dá uma média de mais de um gol a cada dois jogos. E com 38 anos e esse nível de atuação, ele faz a gente pensar. Será que não tem o espaço pra ele na seleção? E eu não tenho uma resposta certa ou definitiva que não, beleza? Mas quanto mais fundo a gente vai indo nas atuações dele, nos números dele aqui no radar da seleção, mais curioso eu fico pra ver ele de novo vestindo amarelinha. Com essa consistência nos últimos quatro anos e com esses números, eu não consigo negar uma convocação pra ele. E tem um ponto que me pega muito que eu falei no pós-jogo aqui do Galo e Vasco, do jogo de volta pela semifinal da Copa do Brasil. O craque existe pra desequilibrar tecnicamente. Ele não precisa de duas, três, quatro chances. No jogo até ali ele não tinha finalizado nenhuma vez. Ele precisou de uma chance, e nem era uma chance tão clara assim pra marcar o gol da classificação. E eu até entendo, 38 anos, chegando na Copa de 2026 com 40, beleza. Seria realmente um choque ver o centro-avante, titular ou reserva da seleção brasileira com 40 anos numa Copa do Mundo. Mas eu vi um argumento esses dias que mexeu comigo. Todo ano a gente vê jogador de alto nível, de alto desempenho, com 30 anos ou até menos, que se cuida menos do que o Hulk e que acaba sumindo por conta de lesão. E fora a questão de liderança e exemplos, será que todo esse cuidado que ele tem, essa dedicação que ele tem, não tem nada pra ensinar pro Estevam, pro Hendrick, pro André, pro Vini, pro Rafinha, pro Rodrigo que tão chegando na seleção, não? Não tem resposta certa, não. Só pra gente refletir até a próxima data FIFA.